Nesse vídeo, irei te mostrar de forma simples e rápida como gerar seu cartão virtual da Nubank para estar fazendo compras online, ok? Então, se gostar desse vídeo, já deixe seu like aqui abaixo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E vem comigo para esse vídeo. Bom pessoal, o primeiro passo é você estar alugado aí na sua conta da Nubank em seguida você vai escolher a opção Meus Cartões Crie seu cartão virtual aí você vai clicar aqui, criar virtual Crie um cartão virtual aí aqui abaixo você vai clicar, criar cartão virtual em seguida você vai digitar sua senha de 4 dígitos e aqui abaixo você vai ver cartão virtual você vai dar um toque novamente você vai digitar sua senha pronto em seguida seu cartão virtual já será gerado aí com o número do cartão, o seu nome, a validade, o CVC e a função, né? se for débito ou se for débito e crédito, ok? muito simples, muito rápido, tá bom galera? espero ter ajudado vocês se gostou já deixa o like aqui nesse vídeo se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo um forte abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí